Música Finalmente teremos nosso confronto, pequeno Yuji Você vai pagar caro por tudo que fez ao meu avô, Caibo Se você me derrotar, devolverei a carta que roubei do seu avô Caso contrário, Yuji, seu deck é meu Mas isso não faz sentido? Você está com medo, Yuji? Ha! Você tem horas aí? Horas Ah, sete e... Sete e meia Errado! É hora do... Duelo! Os secos começam Eu invoco o monstro em modo de defesa Termino minha vez A melhor defesa é um ataque, Caibo Eu invoco o Nerd Cosplayer em modo de ataque E ataco a sua carta em modo de defesa Inocente Você atacou o monstro, o coach Que tem 1500 pontos de defesa Você acaba de perder 700 pontos de vida em loot Agora eu ponho duas cartas viradas para baixo Vá coach, ataque o Nerd Cosplayer Eu invoco a minha carta, a que é afetada em modo de ataque E ataco o seu coach Atenção! Atenção! Baixo uma carta E encerro minha jogada Sua ideia afetada é muito poderosa, Yuji Mas quero ver O que para com isso Eu invoco a boderinha em modo de ataque E ativo a minha carta armadilha O Repetiriano Ela banha qualquer carta que eu quiser no campo Eu escolho a sua gay afetada Vá blogueirinha Ataque os pontos de vida do Yuji diretamente Ainda não, Caibo Eu ativo a minha armadilha Armadilha não Ela permite que eu reenvoque a minha gay afetada do cemitério Além de dar 100 pontos de ataque para cada carta que eu tenho nas mãos Agora você perde 600 pontos de vida E a sua blogueirinha Maldito seja Tudo bem, eu ainda sou rico Eu ativo a minha carta mágica Conversão Ela me permite converter qualquer monstro seu para o meu lado do campo E eu escolho a sua gay afetada Com isso ela é minha E eu termino o meu turno Caiba, seu viado Você tirou a minha gay de mim Isso não fica assim Parece seu avô Quando roubei a cartinha dele Maldito quebra Eu invoco a minha feminista peluda em modo de ataque E tem mais Eu ativo a legalização do aborto Ela dá 400 pontos de ataque para a minha feminista A feminista Ataque o gay afetado Apoio 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 Obrigado.